Will, Hot Wheels, Blumenau, beleza galera? Vamos estar falando um pouquinho hoje dos detalhes e as mudanças que tiveram as cartelas longas de 2021 comparadas a 2020. Vamos dar uma olhada aqui na cartela longa de 2020. Então ela tem o nome da miniatura, tradicional nome da série, aqui o número da miniatura em relação a essa série, aqui o número da miniatura. Eu observo bem os detalhes, isso facilita na hora até de olhar e caçar as miniaturas, porque você consegue rapidamente saber se a miniatura é nova ou não. Observe aqui o tamanho da cartela aqui também, ela é um pouco diferente. Vamos comparar aqui, na metade de 2020, a Hot Wheels lançou esse carimbo aqui nas miniaturas, ele está em preto, é um carimbo mesmo, que quer significar para ser melhor, tem que ter chamas, para ser melhor, os melhores são os que têm chamas. Isso foi uma ação que a Hot Wheels fez, acredito, por conta de imitações que estavam tendo das miniaturas. Então, em 2020, um detalhe que elas tinham, é geralmente aqui no topo, eles utilizarem esse topo aqui para detalhes em relação à miniatura, quando ela é de alguma marca específica, alguma coisa assim, eles aparecem ali. Então, esse aqui foi um lançamento que apareceu lá em 2020, do trenzinho do Thomas. E aqui, continuando a estrada, nova estrada, né? Uma nova estrada, um novo caminho, como se fosse um lançamento dessa miniatura. Então, o detalhe principal em relação aos outros anos foi esse carimbo aqui. Agora, lá em meados de 2020, ocorreu o aniversário da Mattel. Então, essa miniatura aqui, ela representa, essa comemoração do aniversário da Mattel de 75 anos. E, dali em diante, começou a aparecer nas miniaturas, aqui no cantinho, o símbolo da Mattel. Vamos ver se... Focando aqui melhor. Vamos lá. Vamos ver se dá o foco aqui. Tem um símbolozinho da Mattel. Então, ali na metade de 2000, antes de 2020, antes de acontecer o aniversário da Mattel, não tinha esse logo da Mattel aqui. Depois do aniversário da Mattel, eles começaram a ter essa logozinha aqui da Mattel aqui no cantinho. Quando iniciou, então, 2021, o que a gente pode observar na cartela? O carimbo ficou azul, em vez de ser preto, ó. Ele passou a ser azul agora. Agora, quer dizer a mesma, mesmo dizer, é como se o carimbo tivesse gasto agora, né? Essa aqui da campanha. Continua aqui o símbolo aqui da Mattel. E um detalhe bem sutil da miniatura de 2020 para 2021, não sei se vocês perceberam, é esse cantinho aqui do número da miniatura, ó. Aqui ele tem o fundo em azul. E agora, na nova de 2020, ele não tem o fundo mais em azul. Também não tem mais aquele suporte de plástico que era colocado aqui numa proteção na miniatura, não tem mais isso. Mas, agora no verso, ele passa a ter um plástico aqui de proteção para reforçar essa parte para pendurar a miniatura. Eles diminuíram essa parte aqui da miniatura, esses dizeres aqui da cartela, eles diminuíram e sobrou mais espaço para comunicação e dicas que eles venham a colocar para a miniatura, né? As miniaturas que elas possuem alguma campanha, alguma coisa assim, continuou aqui o espaço aqui da parte do topo sendo utilizado para expor a marca que eles estão divulgando. E aqui no verso, então, tem aqui o espaço onde eles postam, basicamente, orientações da miniatura. Então, aqui está dizendo, quando tem uma miniatura que abre alguma coisa, está dizendo que aqui, então, abre essa lateral dessa miniatura aqui, né? Então, esses são os detalhes que tem da nova cartela. Fica fácil de olhar. Eu, pessoalmente, eu observo bem esse cantinho aqui, ó. Como ele não é mais azul o fundo, então, rapidamente você olha, você já vê que é uma nova comparado à antiga que tem esse fundo azul, né? E esse detalhe desse plástico de reforço aqui, por exemplo, aqui na cartela não tem na frente esse reforço, mas tem no verso todo inteiro esse reforço de plástico aqui na lateral. Além de, claro, das informações do verso da miniatura e de saber do verso da miniatura. Uma outra informação que eu sempre utilizo é que bem nesse cantinho, não vai dar para ver, ele posta aqui o ano que foi fabricado. Então, geralmente, por exemplo, essa aqui é 2021, ele tem 2020. É um ano antes, né? Da miniatura também. Então, essas foram as mudanças básicas das cartelas. O preto aqui, o carimbo, em 2020 era preto. Aqui é azul. Essa parte de cima aqui tinha o fundinho azul. E na metade de 2020 começou a ter, no cantinho da cartela, em comemoração aos 75 anos de Mattel, a logo da Mattel. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado um pouquinho na caça das miniaturas. Quando identificar as miniaturas na gôndola, só olhando a parte de cima da miniatura, você já sabe se é 2020 ou 2021. Tem alguns lugares que ainda tem a 2020. Se você está procurando alguma coisa em 2020, você já consegue localizar dessa forma aí. Beleza? Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí